Olá, eu sou a professora Mayara e hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso projeto que se chama A Natureza e Suas Possibilidades. Foi a partir de uma história que a gente ouviu na Semana dos Povos Indígenas que a gente foi procurar descobrir o que era a natureza. Pé, o que é a natureza? As flores, as flores, as filhas e o que mais? As árvores e os gatos. Na nossa pesquisa da natureza, a gente conheceu um animalzinho muito bonitinho, que é o? Caracol. E o que eles gostam? Demasiada noite. Por quê? Porque é mais um. E o que mais a gente aprendeu sobre ele? Marinho e a filha de palestão. E? E onde ficam os olhos dele? Marinho e o que os caracóis gostam de comer? E a gente colocou o outro, o outro coisa muito legal, mas tudo isso aqui é. Um casquinho de Ceará.